Olha o fogo que está ali próximo da cidade, pode ir lá, vai ter lá, vem cá, dá para ver o fogo daquela fumaça preta. Aqui eu estou em cima da vaga, a gente está um pouco aumentando a fumaça. Está um perigo nessa época, como vocês veem, está bastante quente, bastante seco aqui. Agora são as 4 horas, não dá para ver aqui. 4 horas não, são as 3 horas agora, não são as 3 horas. Essa semana eu fiz o vídeo do fogo na fazenda, na comunidade do Ipiranga, e hoje está essa aqui. Não tem um dia que eu vou falar sobre o fogo na vaga da cidade. Agora vou falar sobre o fogo na vaga da cidade. Mas a gente tem que ver aqui no meio da cidade. É um março na vaga da cidade. Agora vamos ver aqui. ... ... ... ... ... ... ... É perigosa. 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 É perigosa.